E aí meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui ó, tô de luva, máscara, descendo a rua aqui. Hoje é dia 31 de dezembro, tá? São 6h34 da manhã e tem aqui próximo à minha casa a quadra, a quadra de São Mateus e eu vou lá jogar um basquete, né? Joga um basquete 21 e não tem contato com outras pessoas, tá? Eu jogo lá com o Chico, meu amigo, vocês já conhecem ele aqui também, do canal inclusive. Então, a gente não te mantém à distância, né? Porque não é um jogo um contra um que você tem contato, que você encosta. E o 21, ele é jogado de maneira muito simples. Chegando lá na quadra, eu falo pra vocês, mas antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like ou dislike, não sei, mas façam os comentários. E também, opa, caiu aqui um lado, eu só tirei pra poder falar com vocês. Tô bem barbudo, né? Eu vou... Se você tem interesse em jazz, de times, né? Da NBA, da NFL, bonés, tênis e tudo, entre aí na Varsity, tem várias formas de vocês entrarem em contato e escolham a camisa, se vocês quiserem ou alguma outra coisa qualquer e usem o cupom JULIANAE10, beleza? Vocês vão ter 10% de desconto e a qualidade é mil. Beijo e abraço, até daqui a pouco. Pessoal, chegando aqui no quadro, tá? Ela tá muito bacana, tá muito bonita e era reformada. Quem conhece aqui o espaço sabe que ela tava muito largada, não tava pintada e a pouco a gente pintaram, fizeram uma arte muito bacana aqui nas paredes, como vocês podem ver, tá? Então, são... É hoje o dia 31, não sei se falei 30 lá, mas hoje é dia 31 de dezembro. E aqui, ó, colocaram redinho. Alguém já deve ter visto algum vídeo meu, alguma coisa no Instagram e tudo, agora colocaram redinho de metal e é sensacional. Geralmente a gente joga, começamos antigamente a jogar daquele lado ali, mas agora a gente joga pra cá por conta do sol e também a tabela é mais firme, beleza? Daqui a pouco o Chico deve estar chegando aí, bom? Galera, o jogo é bem simples, eu tô aqui só falando, eu também trouxe álcool com gel, deixa a minha mochila pendurada ali, aqui tá a bola, beleza? O jogo é muito simples. É o seguinte, se você arremessa, a gente usa a seguinte regra, se você arremessa dentro da área, da parte da linha vermelha, pra dentro, incluindo aquela parte azul ali, ó, em verde, você vale um ponto. Os lances livres são daqui, que a gente bate logo depois da área aqui, tá? Do pessoal, e valem dois pontos. Se você arremessar de trás, essa aqui é a linha dos três, vale três pontos, beleza? E a gente criou uma regra seguinte, atrás dessa linha aqui do vôlei de 3 metros, não zera se nós errarmos, e vale cinco pontos se acertar, beleza? Se alguém conseguir acertar de trás da tabela, pois, aliás, que eu tenho acertado com alguma frequência, o Chico pode confirmar isso, você pode escolher entre um até cinco pontos, beleza? Na regra, a gente tem que deixar a bola cincar uma vez pra pegar o rebote e aí arremessar. A nossa regra, a gente não precisa disso, beleza? Geralmente, quando um pode pegar o rebote, ele pega pra não atrapalhar o outro, tá? É, ele ainda não chegou, daqui a pouco talvez ele esteja aí, talvez não, ele vai estar, E, pô, é muito divertido, é muito gostoso, ó. Galera, a gente agora, nós vamos começar a quarta queda, que a gente tá aí filmando o Chico, beleza? Chico tá filmando as últimas aqui, que vocês iam dar muita risada, né? E o Chico é muito engraçado. Vê, Chico, dá um depoimento aí, o que você achou? Ah, eu acho que faz a gente acordar cedo, de manhã, pra vir aqui fazer essa palhaçada, ou ficar só assistindo ele jogar. Não, mentira, ele acerta muito, eu essas três quedas aí, a bola tá caindo pesada mesmo. Mas isso não é verdade não, você joga ganho, Chico. Vamos lá, hein? Agora, vai começar essa queda aqui, eu tava matando direto, vamos ver se eu vou matar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai mexer que vai continuar a jogada aqui, tá? Vai filmar você agora. Vai me filmar? Então, beleza, tem problema. Você quer ouvir? Lá vai ele. Começou essa queda 4x0, dali vale 1 Boa Eu toço pro cara, entendeu? Eu dou moral, mas ele Ele profere cada palavra aqui Beleza 10x3 Onde ele tá arremessando é de 2 Aí o robote andeu, ele pegou Vamos dar procedimento Boa, filho Continua 10x3 Tá ficando maneiro, hein? Tá ficando maneiro Vai, de 2 Ah, eles sempre matam essas bolas, gente 10x5 Ah lá, aí gosta Que ela pega, repica e cai 10x7 Boa 10x9 Aí, ó, tá vendo? Tá matando bola e tá chorando Rebote meu Ela passou Ela passou Então, eu não vou fazer a bola aqui Nesse caso, eu sei a tabela Porque o próprio ar acaba te marcando Então, 11x7, tio? Acho que é 11x9 11x9 Boa 13x10 Quem faz 21x1 Primeiro ganha, galera E a gente não pode passar de 21x10 Se não é um zero 13x12 O Chico gosta muito de acertar aquela bola de 5 Que eu falei pra vocês Ó, virou 14x13 O Chico vai ganhar essa queda, gente? Aí me rebentam Quebra o canal em 16x13 Boa, Chico Aí, 18x13 Mata de 3x Se eu fizer de 3x, ele ganha Eita, não, não deu 18x13 Vamos falar que eu tremi Só disso não Mas, não deu Boa, Chico Sua chance de novo Quase Aqui, eu vou jogar de 20x Se eu fizer, eu fiz com 20x E eu não posso zerar Pra zerar, eu tenho que acertar o aro depois Acertei o quê? Porra Era melhor tentar jogar pra acertar Se eu jogar e errar o aro Eu pico com zero Então, também não posso fazer acertar Se eu fizer, eu fico com 22x Aí eu fico com zero E começo a matar de novo Querei não 18x13 Igual dali, ó De onde ele vai jogar É, pode jogar daí mesmo Ele vai me jogar de um Foi bom Peguei, ó Aí agora sobrou pra mim aqui Se eu jogasse e acertasse essa Eu ia ficar Com a parte que ele tava Agora 21x13 Beleza? Galera Se inscreva no canal Você joga 21x13 Joga com seus amigos A gente tá jogando bem protegido De máscara Tem óculos em gel ali Tá bom? Depois eu trago a sacolinha Eu coloco a luva lá dentro Descarto ela de forma separada Se não tem contato Beleza? Tranquilo? Beijo e abraço Se inscreva no canal Curtam lá Sigam o Francisco também Nas redes sociais Francisco Como é que é o seu Instagram? Chico Fala aí direitinho Francisco.timehandball Fala de novo Francisco.timehandball Boa E ele também tem dois canais no YouTube Que até há muito tempo Que ele não faz vídeo lá Os canais dele são muito bons Como é que são os nomes dos seus canais? É Inclusão por 2 minutos E Francisco Neto Com dois tês Excelente Ele também é músico Chico é fera Galera Beijo e abraço Amamos vocês Aí Chico Dá um tchau pra galera Valeu gente Um beijo aí E Siga o meu canal lá E continua seguindo os olhados Show Valeu irmão